Você já ouviu falar em arma secreta anti-oleosidade? Arma secreta anti-poros? Arma secreta anti-brilho? Estou com ela aqui, olha. É o Depor Mate Extreme, da Adatina. Por que é uma arma secreta? Porque você pode levar com você aonde você estiver. E se a qualquer momento do dia você perceber que a sua pele está ficando oleosa, está ficando brilhante, que a maquiagem está escorrendo, você pega o Depor Mate Extreme, põe um pouquinho na ponta do dedo, aplica e instantaneamente a sua pele fica sequinha, matificada, zero brilho e com uma sensação de limpeza impressionante. Agora, quem quiser utilizar todos os dias, faz o seguinte, aplica pela manhã por cima do protetor solar e à noite ao deitar também, porque ele já serve como tratamento anti-oleosidade, anti-poros e anti-brilho.